Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, só as mentiras de um menino. Minha mãe eu perdi, escute e nem menti. Essas histórias que eu inventava, era o que no fundo eu desejava. Florejou me julgar, reconheci esse olhar. Tudo valia a pena quando eu escutava a sua risada. Caia, sei que é difícil de acreditar, mas eu vou arradar um pirata. Seu nome é Curubi, que ele é Mumpano pra poder assassinar-la. Piratas estão vindo, vai ser o nosso fim. Mas ninguém do vilarejo acredita em mim. Só recampando o pirata e o capitão deles na sua cabeça tem um chapa de palha. Vai começar a batalha, bando do capitão Curubo, contra o dos Muriwaras. Quando eu salvado a Caia, Go e Mary foi o prêmio. O que me diz pra subir no navio, porque nós já somos companheiros. E sem as velas, nós vamos perechar. Eu sou o atirador, do bando do chapa de palha. Mas mentiras em verdade vou transformar. E me tornar um bravo guerreiro do mar. Um bravo guerreiro do mar. Sei que comparado a vocês eu não sou ninguém, mas vou provar meu valor. Posso ser só um covarde, mas acredito que até um fraco acha a sua coragem. Já inventei muitas desculpas, por isso eles acham que eu vou acabar fugindo. Mas tem horas que um homem não pode ignorar uma luta. É quando alguém ri do sonho dos seus amigos. Ou assim, Luffy, você decidiu que temos que ir abandonar o Mary. Nem todo mundo é como você, que consegue só olhar pra frente. Não vou abandonar um companheiro e seguir navegando. Se essa é a decisão do capital, eu vou sair do bando. Se os fracos vão ficar pra trás, quem garante que o próximo não vou ser eu? No fim, eu falei comigo, se eu vencer o gol em Mary. Sabia que eu ia perder, eu não sou o palio pra você. Só que se for sobre um companheiro abandonar. Posso perder, mas pelo menos eu vou tentar. E sem as velas nós vamos fechar. Eu sou um atirador, do bando do chápeo de palha. Nas mentiras, em verdade, vou transformar. E me tornar um bravo guerreiro. Surge um atirador, seu nome é Sogeki. Foi um dos que me ajudou a resgatar o Robin. Trinta brilhante pela cabeça dele. Uma mira é igual, e com a estrela da Félix. Em fogo na bandeira do governo mundial. O tempo passa, voltei pra tripulação. E pelo meu capitão, voltei honrar com observação. Mas quem duvidou que eu chegaria tão longe. Senti o poder do Deus, o sobe lágrimas. Mas eu prometo que eu chegaria tão longe. Tua alma na jornada. Mary, você sempre será um Mogiwara. Um bravo guerreiro do mar. Um bravo guerreiro do mar. Um bravo guerreiro do mar. Obrigado.